Ah, sou toda sua Faça o que quiser de mim Me use, me lambuze Mas me faça delirar A noite é nossa Façam a proposta indecente Eu tô tão quente Tô carente e vê-me amar Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Em nossa cama Mas por favor me ama Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Banda a metade Me leva pro banheiro Debaixo do chuveiro Na sala, na cozinha Nossa cama Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero amar você Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero amar você Eu quero chegar no topo do prazer Eu quero chegar no topo do prazer Te dei todo o meu carinho Te chamando de benzinho Com você eu não estou sozinha agora Nós dois na cama namorando Te amando como se fosse uma lua de mel Nós dois na cama namorando Te amando como se fosse uma lua de mel Vem meu amor me agarrar, me abraçar, se esmigar Até a noite terminar numa lua de mel Ah, ah, ah Ai, ai Uma lua de mel Uma lua de mel Lua de mel Bamba Bamba Metade Nós dois na cama namorando E amando como se fosse uma lua de mel Nós dois na cama namorando Nós dois na cama namorando E amando como se fosse uma lua de mel Oh, oh, oh Numa lua de mel Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ai Numa lua de mel, eu e você Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Vixe o meu corpo de tensão Vem amor pra mim Que eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você Estava num quarto tão só Estava tão linda vestida Com aquele baby doll Menei minha boca de mel Pensando só em você Amor eu te quero, eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro fico logo ao fim Ah, 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 eu fico arrepiada Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro fico logo ao fim Ah, 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 eu fico arrepiada Dona metade Dona metade Com aquele baby doll Com aquele baby doll E em minha boca de mel Pensando só em você Pensando só em você Pensando só em você Amor eu te quero, eu preciso desse teu prazer Quando você천 Quando você toca em mim Ah, 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 eu fico toda molhada Te juro fico logo fria Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro fico logo fria Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda molhada Te juro fico logo fria Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu sinto a falta do teu beijo molhado Do teu corpo suado e do toque das tuas mãos Eu sinto a falta do teu jeito safado Que abala o meu corpo e o meu coração Preciso sentir o sabor de tua boca Vem me deixar louca, me fazer sonhar Preciso sentir muito mais que desejo Pois quando eu te vejo, só penso em te amar Eu quero fazer amor com você Vem me tocar, vem me abraçar Me fazem mulher Eu quero sentir todo o prazer Quero te amar Depois viajar Pelas estrelas Com você Com você Preciso sentir o sabor de tua boca Vem me deixar louca, me fazer sonhar Preciso sentir muito mais que desejo Pois quando eu te vejo, só penso em te amar Eu quero fazer sonhar Eu quero fazer amor com você Vem me tocar, vem me abraçar Me fazem mulher Me fazem mulher Me fazem mulher Eu quero Eu quero sentir muito mais que desejo Eu quero mais que desejo Eu quero mais que desejo Eu quero mais que desejo Sentir todo o prazer Outro Eu quero mais que desejo Eu só quero fazer amor com você Eu só quero fazer amor com você Tipo de norte Amigo, eu conheço essa mulher Que hoje está saindo com você Outro dia ela saiu com um amigo meu Saiu com tantos que a conta já perdeu Ela tinha uma mania de dizer Que homem era tudo igual Hoje o papel se inverteu Ela sai por menos de um real Na vida somos iguais Não sabe pra outro descer Ninguém é mais do que ninguém Nem homem, nem mulher Se ela está sofrendo assim Ela sabe o porquê É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender Oh, 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 oh Na vida somos iguais, um sobe pra outro descer Ninguém é mais do que ninguém, nem homem nem mulher Se ela está sofrendo assim, ela sabe o porquê É bom pensar no que falar, antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar, antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar, antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar, antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender É bom pensar no que falar Antes de abrir a boca pra ofender No êxtase do amor Já te levei ao topo do prazer Já coloquei um bebidão E agora eu te convivo Vem pro êxtase do amor, vem Vem pro que outra vez Eu faço outra vez sentir você Vem devagar Vai tirando a minha roupa Eu quero sentir Um pouco o prazer dos meus risos Poder desfrutar Segredos que ninguém jamais desvendou E acaba tá dentro dos seus dedos Eu sussurro e vou viajando E me perco até achar a ponte Do teu prazer Meu menino, animal, caminho Eu só tô operando nada Nem faz o que quiser comigo Eu quero ser amada E a cada toque dos seus dedos Eu sussurro e vou viajando Ai, meu Deus, até achar a ponte Ai, como é bom Meu menino, animal, caminho Eu sou toda a empurrada Vem, faz Você pode me domar? Vem que eu quero ser amada Vem, faz Vem, faz Vem, faz Essa sim, viu? Vai te fazer subir pelas paredes E a cada toque dos seus dedos Eu sussurro e vou viajando E me perco até achar a fonte do teu prazer Eu me brilho, um animal que eu minto Eu sou tua fera e ainda nada Vem, faz o que quiser comigo Por vocês quero sempre ser amada E a cada toque dos seus dedos Eu sussurro e vou viajando E me perco até achar a fonte do teu prazer Meu menino, um animal que eu minto Eu sou tua fera e ainda nada Vem, faz o que quiser Chegou a hora que você canta juntinho comigo Vamos lá Uh, meu amor aqui Eu não estou assim, eu não sei Uh, meu amor aqui Uh, meu amor aqui E me perco até o nosso tempo Ah, meu amor aqui Eu não estou assim, eu não sei Um, 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 não está assim, amor Meu primeiro namorado foi você Sete dias depois já me fez mulher Em seguida disse que não me queria Fiquei menina e também mulher Fiquei sozinha guardando os meus segredos Se meu pai descobrir será meu filho Minha vida já não é como era antes Meu corpo começa a se transformar E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? Arrumei uma viagem pra fugir A minha mãe já começou a desconfiar Do meu jeito, do meu modo de vestir Tem hora que não dá mais pra segurar Se tiver me escutando, por favor Arrume um jeitinho e vem me ver Por que eu estou desesperada Não sei o que fazer sem ter você E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? E agora, e agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? Tão da metade ao vivo Arrumei uma viagem pra fugir Na minha mãe já começou a desconfiar Do meu jeito, do meu modo de vestir Tem hora que não dá mais pra segurar Se tiver me escutando, por favor Arrumei um jeitinho e vem me ver Estou louca e listosa, desesperada Não sei o que fazer Só pra ouvir você cantar E agora E agora É com vocês E agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? Sem a gente se ensina E agora O que é que eu vou fazer sem teu amor? E agora Vem se apaixonar Banda à tarde Há um brilho pra você curtir És o sonho lindo que eu sonhei pra mim Estrela do meu céu Razão do meu viver Meu doce mel Esse teu sorriso traz Motivos pra lutar Barreiras superar Que bom amar você Eu só quero é ficar contigo Amar você, amar você Amar, amar você Eu sou tua, você manda em mim Amado meu, amo você Amo, amo você Essa é quando a metade ao vivo E eu quando entro em Andrade O Internacional Together Uau És o sonho lindo que eu sonhei pra mim Estrela do meu céu Razão do meu viver Meu doce mel Esse teu sorriso traz Motivos pra lutar Barreiras superar Que bom amar você Que bom amar você Eu só quero é ficar contigo Amar você, amar você Amar, amar você Amar, amar você Então vem me amar Você é tua, você manda em mim Pode crer Amado, amo você Que privilégio Amo, amo você Eu também te amo Eu também te amo Eu só quero é ficar contigo Amar você, amar você Ai, é tudo que eu quero Ai, é tudo que eu quero Amar, amar você Que maravilha Eu sou tua, você manda em mim Amado, amou você Amo, eu amo você Eu também te amo Ei, Michelle Eu posso mandar de verdade você? Pode sim Se for com jeitinho Eu deixo você mandar Manda que eu gosto Já tô na tua Adoro Quando me chamas Tirando minha roupa E tocando meu corpo Momento gostoso Só eu e você Te quero pra sempre Você me faz bem Eu fico louca Quando me cheiras Eu não reajo Eu me entrego em teus braços Sou toda a sua Você é só meu És a minha metade Sem você Não sou eu Adoro Quando me chamas Tirando minha roupa E tocando em meu corpo Momento gostoso Só eu e você Te quero pra sempre Você me faz bem Só o teu beijo Tem sabor de mel Eu fico louca Arrepiada Quando estou ao teu lado Eu quero com você Sentir prazer Meu bem Me leva pro seu quarto Sou toda a sua Só o teu beijo Tem sabor de mel Eu fico louca Arrepiada Quando estou ao teu lado Eu quero com você Sentir prazer Meu bem Me leva pro teu quarto Sou toda a sua Tudo sua Tudo sua Pra quem tava com saudade Michel e Melo de volta Quando a metade Aguenta o coração Adoro Quando me chamas Tirando minha roupa E tocando em meu corpo Momento gostoso Só eu e você Te quero pra sempre Você me faz bem Só o teu beijo Tem sabor de mel Eu fico louca Arrepiada Quando estou ao teu lado Eu quero com você Sentir prazer Meu bem Me leva pro seu quarto Sou toda a sua Só o teu beijo Tem sabor de mel Eu fico louca Arrepiada Quando estou ao teu lado Eu quero com você Sentir prazer Meu bem Me leva pro seu quarto Sou toda a sua Toda a sua Meu bem Meu bem Sou toda a sua Adoro Quando me chamas Tirando minha roupa E tocando meu corpo Momento gostoso Só eu e você Te quero pra sempre Você me faz bem Essa noite eu vou se pôr na sua Toda lua Toda lua Toda lua Toda lua Toda lua Toda lua Você vai provar Do meu batom Vai ser bom Vai ser bom Vai ser bom Eu quero ver o sol Eu quero ver o sol brilhar Leitado ao teu lado Ai, faça de mim o que quiser Meu nego safado Eu quero te tocar Vem me fazer sonhar Vem pra mim Eu estou aqui Eu estou aqui Pra você Eu quero só você Quero te dar pra ver Vem pra mim Que faz uma mulher Que faz uma mulher Feliz Essa noite eu vou ser toda a sua Toda lua Toda lua Toda lua Toda lua Ai, ai, ai Tá bom demais Ai, ai, ai Tá bom demais Essa noite eu vou ser toda a sua Toda lua Toda lua Toda lua Toda lua Você vai provar Do meu batom Vai ser bom Vai ser bom Vai ser bom Ai, ai, ai Tá bom demais 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá bom demais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Agora o que me toca em mim, meu corpo fica logo afim Eu fico loucada e desejo querendo te amar Vai chegar ao coração, meu corpo cheio de tesão Me abraça e me beija na boca e me faz sonhar Faz amor comigo, meu corpo é de castigo em teu coração Amor, você é o que eu preciso, meu céu é o meu paraíso Eu te amo e te quero só pra mim Até o fim, até o fim Amor, eu te amo e te quero só pra mim Até o fim, até o fim Amor Faz amor comigo, meu corpo é de castigo em teu coração Amor Amor Você é o que eu preciso, meu céu é o meu paraíso Eu te amo e te quero só pra mim Até o fim, até o fim Até o fim, até o fim Amor Eu te amo e te quero só pra mim Até o fim, até o fim Amor Amor Eu te amo e te quero só pra mim Até o fim, até o fim Amor Eu te amo e te quero só pra mim Até o fim, até o fim Até o fim, até o fim Amor, estou ligando pra você Pra te chamar pra namorar comigo Amor, eu hoje quero te tocar Sentir a luz do teu olhar Preciso Tomar um banho de espuma Sem amor a luz da lua Eu e você pra sonhar Olhar os meus cabelos Ficar te olhando no espelho Quero te amar Ai amor, vem me amar Na cama dentro da banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Uma banheira de espuma em qualquer lugar Ai amor, vem me amar Na cama dentro da banheira ou na beira do mar Ai amor, vem me amar Na banheira de espuma em qualquer lugar Me amar Me amar Me amar Olhar os meus cabelos, ficar te olhando no espelho, eu e você a sonhar. Tomar um banho de espuma, ser amor a luz da lua, quero te amar. Ai amor, vem no mar, minha cama dentro da banheira na beira do mar. Ai amor, vem no mar, minha banheira de espuma em qualquer lugar. Ai amor, vem no mar, minha cama dentro da banheira na beira do mar. Ai amor, vem no mar, minha banheira de espuma em qualquer lugar. Oh, em qualquer lugar. Oh, eu e você, em qualquer lugar. Ai amor, eu e você, em qualquer lugar. Ai amor, sua amor. Ai amor, minha banheira de espuma em qualquer lugar. Ai amor, minha banheira de espuma em qualquer lugar. E você, você, é o meu pior castigo É tanta solidão, querem acampar comigo Não posso te esquecer, nem tirar da minha vida Porque você se foi, deixando em meu peito uma ferida Se era pra me machucar, não tinha me dado amor Daí eu continuaria te querendo Desde que você se foi, aumentou a minha dor Por isso eu te chamo, vem me consolar Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo teu Você é tudo que eu preciso Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo teu Você é tudo que eu preciso Vem me encher de amor Vem me encher de amor Daí eu continuaria te querendo Desde que você se foi, aumentou a minha dor Por isso eu te chamo, vem me consolar Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo teu Você é tudo que eu preciso Vem me encher de amor Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo teu Você é tudo que eu preciso Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo teu Você é tudo que eu preciso Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo teu Você é tudo que eu preciso Vem me encher de amor Vem me encher de amor Que o meu corpo é todo teu Você é tudo que eu preciso Vem me encher de amor Você é tudo que eu preciso I love you, I love you I love you, I love you Tim, dim, din, dong Te amo, te amo Tim, dim, din, dong Te quero, te quero Tim, 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 tom Em nome do amor Quando eu te vejo eu fico louca Dá um arrepio no meu corpo Dá uma vontade de levar você pra mim É tanto amor que não tem mais fim Você é tudo que eu preciso É um padecer no paraíso Você é fruta que eu gosto de provar Pois eu nasci só pra te amar Você é meu mistério É o meu caso sério É minha fonte de amor I love you, I love you Tim, 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 tom Te amo, te amo Tim, 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 tom Te quero, te quero Tim, 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 tom Em nome do amor Eu amo, I love you, I love you Tim, 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 tom Te amo, te amo Tim, 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 tom Te quero, te quero Tim, 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 tom Em nome do amor Tim, 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 tom Tua cor É pra você curtir Te chamelo Você é meu mistério É o meu caso sério É minha fonte de amor I love you, I love you, I love you Tim, 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 tom Te amo, te amo Tim, 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 tom Te quero, te quero Tim, 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 tom Em nome do amor Tim, 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 tom Te amo, te amo Tim, 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 tom Te quero, te quero Tim, 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 tom Em nome do amor Tua cor Tim, 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 tom Te amo, te amo Tim, 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 tom Te amo, te amo Eu te amei Não é mentira Pode acreditar Me entreguei Aonde você está Quero te amar Como nunca amei ninguém Te esperar Ai, eu sou do arrefei Medina da prisão Esse meu pobre coração Me concede lábios corpos Pra me libertar Não tô por essa mulher Que chora e sofre Como você Que só pensa em te amar E não quer mais te perder Eis aqui Uma mulher apaixonada Por você Que pode ir Volta uns segundos Pra te ver Eis aqui Uma mulher apaixonada Por você Que pode ir Volta uns segundos Pra te ver Descente se você Quer viver Comigo Vem viver Vem viver Não tortura essa mulher que chora e sofre por você Só pensa em te amar e não quer mais se perder Eis aqui uma mulher apaixonada por você Que por ti conta os segundos pra te ver Eis aqui uma mulher apaixonada por você Que por ti conta os segundos pra te ver Investir essa sinta e se vem comigo, vem viver Eis aqui uma mulher apaixonada por você Que por ti conta os segundos pra te ver Eis aqui uma mulher apaixonada por você Que por ti conta os segundos pra te ver Investir essa sinta e se vem comigo, vem viver Vem, chame, chame, chame Deixa eu fazer amor com você Só mais uma vez, tira minha roupa De champanhe eu me banhei pra você Venha meu amor, tira com a boca É pra você dançar e se apaixonar Me chame, me arrebonda, feitice Ao vivo Meu beijo Teu cheiro Teu corpo quente sobre o meu Meu corpo molhado Enfeitiçado louco De prazer me abraçar Me abraçar Bem forte Apague a luz e tranque a porta De uma vez Deixa eu te amar Só mais uma vez Deixa eu te amar Deixa eu te amar Só mais uma vez Deixa eu fazer amor com você Só mais uma vez Tira minha roupa De champanhe eu me banhei pra você Venha meu amor, tira com a boca Deixa eu te amar Deixa eu fazer amor com você Só mais uma vez Tira minha roupa De champanhe eu me banhei pra você Venha meu amor, tira com a boca Venha meu amor, tira com a boca Envolveram os corações Envolveram os corações apaixonados Envolveram os corações apaixonados Michelle e Mery Manda, feitice Deixa eu te amar Deixa eu fazer amor com você Deixa eu fazer amor com você Só mais uma vez Tira minha roupa De champanhe eu me banhei pra você Venha, meu amor, vem cantar juntinho comigo Solta a voz, vá! Deixa eu fazer amor com você Só mais uma vez Tá bonito demais E de champanhe eu me banhei pra você Vem! Valeu! Obrigada pelo carinho, galera! O que é a dor de uma traição? Você foi só um caso e não durou Mas tua traição me machucou Se é culpa minha ou culpa tua Não me interessa mais Eu sei que eu errei, eu tive um caso Não fiz papel de homem, fui um fraco Eu errava cegamente Você sofrendo demais Hoje eu me entrego a outro E tu ganhaste o troco Pensando assim achei a solução Pra nossa relação Eu bebi do meu veneno Com esse truque baixo e pequeno Tu chegaste ao externo Eu não me sinto nada bem Já fui socava por outro alguém Estás pensando que me traindo Vai resolver a situação Não me enrola que eu não sou um nenê Se me trair vou te trair também Desejo tua felicidade No fundo do meu coração Michelle Quando estava com a novinha Era em ti que eu pensava Não vai me convencer Já não me sinto mais amada É em quem que tu pensaste Tu nunca me amaste Eu te traí, tu me traiu Vem, Jesus, o que vai ser da gente Eu não me sinto nada bem Já fui socava por outro alguém Estás pensando que me traindo Vai resolver a situação Não me enrola que eu não sou um nenê Se me trair vou te trair também Desejo tua felicidade No fundo do meu coração Esse é o dom Em Michelle e Melody Eu não me sinto nada bem Já fui socava por outro alguém Estás pensando que me traindo Vai resolver a situação Não me enrola que eu não sou um nenê Se me trair vou te trair também Desejo tua felicidade No fundo do meu coração A cidade é nossa Puxa e Melody Foi um prazer, Sheila Gravar essa música linda com você Oh, caramba Quando o meu corpo se encontra com teu corpo Dá um arrepio me queimando feito fogo Eu só quero mais Eu só quero mais Me entregar inteira pra você Quando minha boca se encontra com a tua boca Tem um beijo ardente que me acende Eu fico louca Eu só quero mais Eu só quero mais Mergulhar no mar do teu prazer Você me deixa louca Só com um olhar E eu quero ser só tua Em qualquer lugar Fala no meu ouvido Me deixa sempre no ponto certo pra te amar Vem cá Vem que eu tô louca pelo teu prazer Liga que eu vou correndo te encontrar Marca que eu largo tudo e vou te ver Tô querendo te ver Tô querendo te amar Vem que eu tô louca pelo teu prazer Liga que eu vou correndo te encontrar Marca que eu largo tudo e vou te ver Tô querendo te amar O cheirinho Rasteiro cola na galinha Você me deixa louca Só com um olhar E eu quero ser só tua Em qualquer lugar Fala no meu ouvido Fala no meu ouvido E me faz pirar Me deixa sempre no ponto certo pra te amar Vem cá Vem que eu tô louca pelo teu prazer Liga que eu vou correndo te encontrar Marca que eu largo tudo e vou te ver Tô querendo te amar Tô querendo te amar Vem que eu tô louca pelo teu prazer Liga que eu vou correndo te encontrar Marca que eu largo tudo e vou te ver Tô querendo te amar Vem que eu tô louca pelo teu prazer Alô Alô Desculpa, sei que eu não posso te ligar Se ela tiver do lado é melhor disfarçar Sai de casa e me liga que o assunto é sério Eu vou direto ao ponto sem fazer mistério O teste de farmácia já foi confirmado E o exame de sangue eu tô com resultado A culpa não é minha e não dá pra voltar atrás Eu vou ser mamãe, você vai ser papai E nem me peça que eu não vou tirar Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada Que eu quero ver o DNA Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada Que eu quero ver o DNA Se ele for meu eu ajudo a criar É o RS, papai Junto com a rainha do brega Alô Desculpa, sei que eu não posso te ligar Se ela tiver do lado é melhor disfarçar Sai de casa e me liga que o assunto é sério Eu vou direto ao ponto sem fazer mistério O teste de farmácia já foi confirmado E o exame de sangue eu tô com resultado A culpa não é minha e não dá pra voltar atrás Eu vou ser mamãe, você vai ser papai E nem me peça que eu não vou tirar Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada Que eu quero ver o DNA Será que esse pivete é meu? Você vai ter que provar Até ela fique calada Que eu quero ver o DNA Se ele for meu eu ajudo a criar Se ele for meu eu ajudo a criar Em cima da mesa Me declara em todas as redes sociais Quando é amor eu sou louca demais Deixo você mandar No meu coração Eu deixo você dominar Os meus sentimentos Mais 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 Na sua cama eu sou rainha Do ordem você obedece Quando subir você sobe Quando descer você desce Na sua cama eu sou rainha Do ordem você obedece Quando subir você sobe Quando descer você desce Me deixe ele meu Me deixe ele meu Eu deixo você mandar Eu deixo você mandar No meu coração Eu deixo você dominar Eu deixo você dominar Os meus sentimentos Mais 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 Na sua cama eu sou rainha Do ordem você obedece Quando subir você sobe Quando descer você desce Na sua cama eu sou rainha Do ordem você obedece Quando subir você sobe Quando descer você desce Na sua cama eu sou rainha Do ordem você obedece Quando subir você sobe Quando descer você desce Na sua cama eu sou rainha Do ordem você obedece Quando subir você sobe Quando descer, você desce Você desce